Osso, eu gostaria que você reparasse nessas fotos e vídeos a seguir a utilização de todas as técnicas e aproveitamento das mesmas dentro do Shotokan. Muitas delas foram deixadas de lado com o tempo, falta de hábito dos próprios adeptos pelo foco competitivo. Eu quero que você repare também a preocupação com a defesa do centro e as várias possibilidades de uso de todas essas técnicas para que a gente possa ter o centro e os lados do corpo defendido. Reparem bem, cada momento e cada movimento, as escolas tradicionais, mesmo as melhores japonesas, deixam às vezes de estimular no praticante esse tipo de visão. E o uso das técnicas. Esse trabalho foca em acrescentar no seu estudo pessoal e não inventar moda, inventar movimentos, inventar catar, inventar estilos ou mesmo quihon fixo. Não há esse intuito. É só que você busque pensar amplo, defendendo o centro, não se prendendo a só uma escola Shotokan, mas sim a fluidez do estilo de um modo central. Osso.